Música Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail nesta quinta-feira 19 de novembro mostram o ataque de um atirador contra um restaurante em Paris, na França, na última sexta-feira 13. No vídeo é possível notar as faíscas que se formam após os tiros atingirem as paredes do local. No desespero as pessoas se escondem atrás do balcão e se jogam no chão. O atirador é visto no canto superior da imagem, na rua. Ele anda de um lado para o outro. Neste momento é possível ver que ele chega próximo à janela, aponta a arma para o chão, mas não atira e vai embora. Logo depois, uma mulher se levanta e corre. Uma outra cliente também aparece fugindo. Por este outro ângulo, a imagem mostra uma mulher entrando no restaurante após ser baleada nas costas. Ela se esconde atrás do balcão junto com uma funcionária. Aqui é possível ver que outros clientes se assustam e se escondem embaixo das mesas. O ataque ao restaurante durou cerca de 38 segundos e deixou ao menos cinco pessoas mortas e outras oito gravemente feridas. Ao menos 129 pessoas foram mortas e 352 ficaram feridas em outros cinco ataques a bares e casas de shows espalhados pela capital francesa. O ASF O ASF O ASF O ASF Obrigado.